Oi gente, bom dia! Então, hoje é uma sexta-feira, dia 7, 7 de maio, olha o nosso módulo 2, vamos iniciar nossa aula de matemática lá na página 128, ok? Então, aqui na página 128, nós vamos falar, iniciar o assunto que é o número 1000. Então, você está vendo aqui a Joyce, Joyce está colocando botões, são botões aqui em um painel para formar um mosaico, né? E lembrando o que é mosaico, olha só, aqui embaixo uma explicação, é uma imagem ou um padrão visual criado pela composição de ladrilhos, pequenas peças coloridas, que no caso da Joyce aqui são botões, né? Então, ela já colocou aqui, olha, nesse painel, 999 botões, aqui o número, olha, 999. E está colocando mais um para completar o seu painel, certo? Aqui na página 129, nós podemos determinar a quantidade de botões que Joyce vai colocar o todo no painel, utilizando o que? placas, barras e cubinhos. Então, observa lá. Aqui, olha, cada placa dessa é uma centena, cada plaquinha dessa tem 100 unidades, vale 100. Cada barra dessa tem 10 unidades e aqui cada cubinho é uma unidade. Então, aqui nós temos 9 placas, 900, o número 900. Aqui nós temos 10 barras, o número 90 e 9 unidades. Então, aqui nós temos 999. A quantidade de botões que já foram colocados aqui no painel. Só que vai ser colocado mais um, né? Ela está colocando mais um. E ele quer saber qual vai ser o total de botões no painel da Joyce. Olha só, se eu tenho 999 e vou colocar mais um, então eu vou completar mil botões. E aqui você vai completar. A Joyce colocou mil, coloca o número mil, mil botões nesse painel. Então, vamos lá, gente. Essa é a unidade de milhar. Se você agrupar 10 placas, são 10 centenas. Aqui eu tenho 10 placas. Cada placa vale 100. Então, se eu for colocar agrupado aqui 10 placas, olha só, 100 mais 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, aqui eu tenho 1000, 1000 cubinhos, 1000 unidades. Então, nós podemos trocar por esse cubo aqui, olha. O cubo no material dourado, ele representa mil, uma unidade de milhar. Então, eu posso trocar 10 placas por um cubo, que é a mesma quantidade. 10 centenas igual a mil. Gente, continuando, lá na página 130, você vai observar aqui a representação do número mil, né? No quadro de ordens e no abaco, né? A gente viu na outra página, no material dourado, né? E agora vamos ver aqui no quadro de ordens. No quadro de ordens, antes a gente só vinha até aqui a centena, lembra? Número com três ordens. Mas agora a gente vai ampliar para a unidade de milhar. Então, continua unidade, dezena, centena e agora unidade de milhar, ok? O M significa unidade de milhar. E agora no abaco, olha a representação. Uma unidade de milhar, uma bolinha, nenhuma centena, nenhuma dezena e nenhuma representando a unidade. Então, nós temos aqui o número mil, certo? Seguindo aqui, nós temos algumas atividades. Ele pede que você complete as sequências. Olha só, aqui ele pede que você some mais um. 990 mais um. 991 mais um. 992 mais um. 993. 994 mais um. 995 mais um. 996. 997 mais um. 998. 999 mais um mil. Aqui, você viu que foi acrescentado uma unidade. Aqui, olha. Um aqui. Tá vendo? Era zero aqui, passou para um. Com mais um, dois. Com mais um, três. O que mudou aqui foi a unidade. Foi acrescido aqui, acrescentado apenas uma unidade. Agora, na B, nós vamos acrescentar duas unidades. Olha só. 980 mais dois, 982. Com mais dois, 984. Com mais dois, 986. Com mais dois, 988. Com mais dois, 990. Com mais dois, 992. Com mais dois, 994. Com mais dois, 996. Com mais dois, 998. Com mais dois, mil. Então, aqui, foi acrescentado apenas mais duas unidades a cada número. Aqui, na C, o acréscimo foi de cinco unidades. Olha. Então, o que vai mudar aqui? Olha. 950. Com mais cinco, 955. A gente tá mudando aqui o número que representa a unidade. Com mais cinco, 960. E aqui, 965, 970. Com mais cinco, 975. Com mais cinco, 980. 985. 990. 995. Com mais cinco, mil. Então, agora, aqui, na questão dois, ele pede que você complete o esquema, de maneira que o resultado das adições seja igual a mil. 997 para mil, falta quanto? 998, 999, mil. Então, preciso de três unidades, né? 900 para chegar em mil, cem. 990 para chegar em mil, dez. 998 para chegar em mil, dois. 995 para chegar em mil, cinco. 950 para chegar em mil, cinquenta. Ok? Então, aqui, você acrescenta o que o número precisa para chegar no número mil. Ok? Então, gente, seguindo agora com a página 131, vamos falar sobre os números maiores do que mil, certo? O Teatro Amazonas, que é esse que vocês estão vendo aqui, olha, localizado no centro de Manaus, no estado do Amazonas, foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896. Tombado como patrimônio histórico nacional em 1966, ele é considerado o principal símbolo arquitetônico cultural do estado. Olha só ele aqui. Então, na primeira questão, ele pede que você observe a representação desses números aqui, olha, 1896 e 1966. Eles estão representados aqui, olha, em cubo, placas, barras e cubinhos. Primeiro, olha só, nós temos aqui a representação do número mil, que é uma unidade de milhar, o número mil. Aqui nós temos oito centenas, oitocentos. Temos aqui nove dezenas, que é noventa e seis unidades, certo? Então, nós temos mil, oitocentos e noventa e seis. Agora, aqui embaixo, nós temos mil, que é uma unidade de milhar, vão colocando o número. Nove centenas, novecentos. Seis dezenas, sessenta e seis unidades. Mil, novecentos e sessenta e seis. Na segunda questão, logo aqui embaixo, ele pede que você escreva esses números por extenso. Mil, oitocentos e noventa e seis. Mil, novecentos e sessenta e seis. Agora, seguindo a página cento e trinta e dois. Na página cento e trinta e dois, nós temos aqui, ainda falando sobre o Teatro Amazonas, citado anteriormente, porque ele tem capacidade para setecentos e uma pessoas. Então, setecentos e uma pessoas podem assistir uma apresentação nesse teatro. Em um final de semana, foram apresentadas duas sessões de uma peça de teatro, com lotação máxima, ou seja, mil, quatrocentos e duas pessoas estiveram presentes nesse teatro no final de semana. Observe o número mil, quatrocentos e dois, representado no quadro de ordens e também no abaco. Olha aqui o quadro de ordens. O um representa a unidade de milhar, o quatro, quatrocentenas, o de a dezena, não tem nenhuma dezena aqui, zero dezena e duas unidades. Aqui no abaco, uma unidade de milhar, quatrocentenas, nenhuma dezena e duas unidades. Ele pede que você decomponha e também escreva por extenso o número representado no abaco e também no quadro de ordens. Olha, se eu tenho aqui mil quatrocentos e dois, é igual a mil, eu separo a unidade de milhar, mais quatrocentos, que é o representante da dezena, mais dois, já que não tem nenhum representante na dezena. Esse aqui é o representante da centena, quatrocentos. Mil quatrocentos e dois. Essa é a escrita por extenso. Quando pede para você escrever por extenso, você tem que escrever o nome do número. E aqui você vai ligar cada abaco a ficha com o número correspondente. Olha só, vamos ver aqui, mil novecentos e oitenta e quatro. Nós temos aqui uma unidade de milhar, uma unidade de milhar, nove centenas, oito dezenas e quatro unidades. Certo? Quatro unidades. É esse aqui. Agora nós vamos aqui o segundo, mil seiscentos e dois. Eu já sei que na centena tem que ter seis, olha. Um na primeira, um na primeira e seis na centena, zero na dezena e dois na unidade. Esse aqui, olha. Agora vamos ao número dois mil setecentos e vinte e oito. Dois, duas argolas na primeira, tá aqui, duas unidades de milhar, sete centenas, duas dezenas e oito unidades. Mil setecentos e quarenta e três, vem pra cá. Mil, uma unidade de milhar, sete centenas, quatro dezenas e três unidades. E por último, o número dois mil e quarenta e um. Duas unidades de milhar, nenhum representante na centena, olha, zero. Quatro dezenas e uma unidade. E encerramos aqui a nossa aula de matemática de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.